Man, what the fuck, ah what the fuck bro, fuck off FIFA, there's no fucking way, there's no fucking way, DRIGO! Quem nunca deu um rage no FIFA, cara? Hoje eu vou mostrar o meu top 5 rages dos meus dois canais, em inglês e português. Antes de eu ir para o número 5, se você quiser FIFA coins, vai na fifacoin.com, usa o meu código FRET, dá 5% de desconto. E mês que vem estarei sorteando quem ordenou usando o meu código, um prêmio para o meu inscrito, cara. Fica esperto, se você compra coins, compra na fifacoin, usa o meu código que você vai ganhar bridge, como prometido. Mês passado foi FIFA points, agora vai ser outra coisa secreta, que ainda não anunciei, mas fica esperto. Agora vamos para o nosso número 5. Isso foi o meu primeiro pink slip no meu canal, que foi ano passado, e foi difícil, cara. Vamos! Caraca! Olha só, velho, olha que que é isso! Todas bolas, o cara tá passando, mano! Puta, rebote! Puta, toda hora! Toda hora! Rebote! Puta, zaga do caralho! A filha da puta que eu vou jogar ali, caralho! Toma dois gols de negueba, mano! Olha essa zaga, velho! 5.6, 6.3 e 0.0. Tá te ferrar? A zaga não me ajudou e eu não joguei tão bem, E perdi o meu primeiro pink slip no canal. O próximo vídeo, número 4, É jogando no canal inglês, que é o FIFA da Copa do Mundo. E ele, como o outro FIFA, Foi só sob cruzamento, e eu sofri, viu? This skin is all about the grassing! Yes, 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 yes! Oh, no! Dammit! Look at these eggs! Motherfucking eggs! Get a freaking bowl! Offside, motherfucker. Mano, eu fiquei tão bravo que eu cheguei a desconectar o cabo do áudio. Agora, vamos para o número 3. Foi contra o FIFA Lies. O meu primeiro wade do meu canal. E pode dizer que... É... Foi complicado. Piu, ué! Chuta! Ah, vai se fuder, mano! Que isso! Vai se fuder esse jogo! Caralho! Olha só todos os rebotes! Caralho! Caralho! Vai se fuder esse jogo! Vai se fuder essa porra! Da puta! Vai tomar no gol! Porra desse jogo do caralho! Uma porra, essa porra! Caralho! Falazes fez meu controle de Playstation 4 voar pra longe. E... Vamos para o número 2. O Angel balando uma Legend pelo meu canal em inglês. E o cara pegou a bamanhenga e me destruiu. E eu não aguentei. What the fuck is this guy? Motherfucker! What the fuck? Fucking piling! Puta, caralho! Fuckers. Tirei o meu banco que ficava embaixo dos meus pés. Vou longe. Não aguentei. Agora é a hora do número 1, pessoal. Eu estava precisando de empatar para ir para a prorrogação. E o Lukaku. Lukaku. Não esqueci de você. Get out! E o... Puta que pariu! Faça e f... Filha da f... Puta... Puta... Outta here, motherf... Come on. Fuck you, Kaku! Fuck you! Eu vou morrer em um ataque difícil Chore... 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 Ch Tchau, tchau.